E parece que o Esquadrão Suicida está pronto para ir para o cinema, será? Oi Xus, como vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Carol e de segunda a sexta rola aqui no canal nosso CN e tá sabendo que é o quadro de notícias da cultura pop que eu trago sempre para vocês. Bom, se você não é inscrito, aproveita para se inscrever e deixar seu like aqui embaixo, assim como o comentário. E sim, aperta no sininho, porque senão o YouTube não vai entregar notificação de vídeo novo para você. Então é muito importante você ativar todas as notificações. E foi revelada a data de estreia da terceira temporada do spin-off de Sons of Anarchy. Mas MC fica disponível a partir do dia 16 de março no FX. E o I Know Na Herp vai ter a quarta e última temporada, que inclusive vai estrear no dia 5 de março no Sci-Fi. E finalmente foi escolhida a roteirista do filme do Blade. A roteirista vai ser a Stacey Osei Kuford. Para você ter uma ideia da bagagem da Stacey, ela foi lá e trabalhou com Watchmen, Run, que é da HBO, e Hunters, que é do Prime Video, que eu amo demais. E parece que sim, Esquadrão Suicida, do James Gunn, terminou de ser gravado, finalizado, editado, tá prontinho para ir para o cinema. Vem comigo que eu vou te falar toda essa treta. Um fã perguntou para ele no Twitter se o filme estava pronto e se a Warner interferiu muito no corte final. Ele respondeu o tweet dizendo que ele decidiu cada escolha e que a Warner não interferiu nada, nada. Eles deram apenas algumas notas e a liberdade para ele escolher se ele ia usar ou não. E que criativamente a Warner foi incrível. Assim, Warner, alguém da Warner, que tiver alguém que seja próximo, alguém que conheça, alguém que trabalha na Warner, esteja vendo esse vídeo, por favor, anuncie a data no Brasil, porque eu não paro de pensar nesse filme. Eu não paro de pensar no Esquadrão Suicida desde que eu vi o pessoal no DC Fandom. E eu fiquei assim, extasiada, só querendo esse filme. Até porque o outro, eu estou fingindo pelo menos, que foi um delírio coletivo e que nada aconteceu. Que o Coringa do Diário de Leto nunca apareceu e que tudo aquilo que a gente viu foi só uma ilusão. Eu estou focada nisso e espero que esse filme seja muito bom. Porque, meu, pelo que ele está falando, ele está divulgando, a Warner está falando, a Warner está divulgando. Eu só estou aqui, ó, vem, só vem, vem, vacina, que eu quero ver esse filme, eu quero ver esse filme já. Então, assim, você que conhece alguém que trabalha na Warner, ou conhece alguém que, sabe, por favor, peça a data desse filme para o Brasil, porque a gente precisa ver esse filme. Comenta aqui embaixo se você está errapado, assim como eu também. E acompanha a gente nas redes sociais. Até o próximo vídeo, tchus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho